Olá, galera! Aqui é a Revo Fazendo Game divertido pra vocês! E hoje tem, meu povo, é isso mesmo! Atualização da Professora Malvada. Mas, Renatinha, você já jogou as duas fases. Mas vocês esqueceram que tem finais alternativos? Hoje eu vim aqui pra testar os finais alternativos pra vocês do Offline Art, que é aquele que a gente trollou a pintura da Professora Malvada. Foi engraçado demais, meu povo! Eu vim aqui pra testar um final alternativo, galera. Na verdade, dois. Então, bora lá, galera! Vamos lá! Vamos ver como é que vai ser a gente fazendo esse final alternativo. São duas espécies de finais alternativos, tá, galera? Primeiro, eu vou pegar e vou cortar... Vou mostrar pra vocês. Olha primeiro, vamos ver esse trailerzinho da véia fazendo a pintura dela? Toda feliz, toda contente. E, galera, a pintura dela fica incrível! Eu não tô zoando, não! Ela é uma excelente pintora, povo! Aliás, eu vou deixar de palavra secreta... A gente já deixou pintura uma vez, eu vou deixar arte. Como ela faz arte muito bem na pintura dela, galera. Vou até mostrar aqui pra vocês. Como ela fez uma excelente arte, a palavra secreta vai ser arte. As primeiras pessoas a comentarem arte vão ganhar um belo coração. E olha só que pintura incrível! Ih, a véia tá ali, ó! Ô, véia! Só vem dar uma olhada na sua pintura. Olha que pintura incrível que ela fez, gente! Ficou até mais bonita que ela mesmo, ó! Vê se não tá! Toda bonitona! Tá linda, né? Então, agora, galera, eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu pegar uma energia... O primeiro final alternativo, tá? O primeiro final alternativo é, obviamente, a gente fazendo errado, tá, galera? Vou fazer a fase errada... Pra mostrar os finais alternativos aqui pra vocês. Belezinha, belezura? Vamos lá! E, ó... Aqui, galera, a gente vai lá no ursinho da professora malvada. Esse primeiro final alternativo aqui é rapidinho, mas fiquem aí que depois eu vou mostrar... Vou tentar, né, o outro final alternativo. Vamos lá! Acho que a gente vai conseguir. Vamos lá, galera! Olha aqui! Ursinho, como vocês estão vendo. Eu até cheguei a fazer isso, mas não deu o final alternativo quando eu fiz, porque eu estava no quarto. Eu acho que se eu sair do quarto, vai dar o final alternativo, ó. Abrir, galera, o ursinho, da forma que não é pra abrir. Eu abri, galera, sem querer, né? Sem querer não. Sem querer querendo, né? Com estilete. Na verdade, com estilete não dá certo. A gente tem que abrir com a tesoura que tá no meio da sala. Então, vamos ver qual vai ser... O que que vai acontecer aí de final alternativo. Olha lá! E continuem aí, porque eu vou tentar mais um. Vou ver se acontece alguma coisa diferente, beleza? Tá ela lá chegando no quarto, ó. Olha lá! O ursinho tá todo cortado. E aí? Ah, Renatinha, eu não sou trouxa, né? Você zoou o meu ursinho! Beleza! Primeiro final alternativo, que é a gente errando. Vamos tentar mais um. Bora lá, galera, pro segundo final alternativo, que é um pouquinho mais difícil. A gente vai levar um pouco mais de tempo. Que é fazer a fase toda. E vamos ver o que que acontece se a gente deixar a pintura aberta, galera. Vamos ver. Se ela vai chegar lá, se não vai. Eu tô tentando aqui a primeira vez com vocês, hein? Vamos ver se vai dar certo, véia. Se você vai se ligar. Olha lá! Ela tá toda orgulhosa. Eu pinto muito bem. Pinta mesmo, véia. Tá? De parabéns, hein, véia. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o nosso grampeador. Pra grampear a língua da véia. Ai, meu Deus do céu. Não façam isso não, hein, gente. Por favor, hein. Olha lá, hein. Grampeador. Vou pegar o estilete. O estilete, não. O lockpick e o martelo. Beleza, galera? Pra gente pegar tudo que a gente precisa. E aqui embaixo, eu vou aproveitar que a véia tá na cozinha. Será que dá tempo da gente pegar a tesoura na mesa? Ou será que a véia vai ver a gente? Acho que ela vai ver, hein, galera. Olha lá. Ela tá vindo, hein. Vou pegar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela quase veio. Ela quase veio. Beleza, peguei a tesoura, galera. Já vou lá direto no ursinho. Aproveitando que a véia tá embaixo. Agora, a gente vai tirar o olho do ursinho da forma correta. Vamos fazer tudo da forma correta. E só o final que a gente vai fazer diferente. Beleza, galera? Vamos lá. Ó, a véia tá lá embaixo ainda. Beleza. Vou pegar aqui o olho do ursinho. Só que agora eu tenho que colocar a véia pra subir. Peguei o olho do ursinho. Vou lá pra frente pra gente colocar ela pra subir, galera. Ô, véia. Agora pode subir. Já peguei os olhinhos do teu ursinho. Tadinho do ursinho, né, gente? O ursinho tão bonitinho. Vamos lá. A véia tá na sala. Vamos lá. Agora eu vou tocar pra ver se ela sobe. Ela tá vindo pra cá, gente? Sobe, véia. Não vem pra cá, não. Sobe, véia. Enquanto ela sobe, eu vou pegando a cola por aqui. Belezinha, belezura. Gente, lembrando. Já até mostrei aqui o que que acontece. Tem um outro final alternativo. Que é se a gente colocar a mão aqui nessa cola. A gente fica grudado. Não vou mostrar porque já mostrei da outra vez. Vejam aí. A gente coloca a mão aqui nessa cola. Fica grudada. É, fica grudada, né? Aí vem a véia e pega a gente, né? Porque ela não é boba. Aí, agora, vamos pegar a língua, galera. Ai, eu deixo abrir já aqui. Pra gente poder pegar a língua. Vai, beleza. E deixa eu tirar isso daqui. Ai, mamãezinha. Será que a véia tá vindo? Tô com medo. E agora eu tô muito curiosa, galera, pra gente ver. Olha que nojo. Bife de língua. Alguém come isso? Bife de língua embrulhado, não é isso? Ó, gente. A véia tá muito bugada nesse capítulo. Como vocês podem ver, ela tá lá em cima. Eu acho que eu vou ter que desbugar ela. Se não, talvez não dê o final alternativo. Então, eu vou tentar desbugar. Espero que dê certo, né? Ai, meu Deus. Não é aqui, olha lá. Gente, que medo. Porque eu acho que eu vou desbugar ela. Ela vai vir correndo atrás de mim. Onde é, gente? Ô, lasqueira. É pro outro lado. É pro outro lado, Renatinha. Da última vez que eu fui desbugar ela, eu me lasquei. Mas eu acho, galera, que pra ter esse final alternativo, ela precisa ser desbugada. Vamos ver. Não tá aqui, não. Já vou deixar aqui a janela pra eu fugir. Porque eu acho que ela tá aqui. Ela não vem, gente. Olha lá, ó. Como tá bugada. Ai, mamãe. Ai, mamãezinha. Socorrinho. Beleza. Desbuguei a véia. Vou lá pra trás. Espero que ela não bugue de novo, galera. Ô. Para de correr, véia. Também não é pra desbugar tanto assim, né? Não é pra desbugar tanto. Meu Deus do céu. Ela tá vindo aqui. Ô. Ih, agora lascou. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Eu achei que eu tava lascada, que ela ia ficar correndo para todo sempre, gente. Vamos lá. Fazer tudo agora aqui na pintura. Porém, dessa vez, a gente não vai baixar o papel dessa pintura incrível e maravilhosa da véia, galera. Vamos lá. Cola no olho. Não buga, véia. Olhinho. A língua, galera. E vamos grampear. Beleza. Só que aqui, ó, aparece. Tenha a certeza que a professora malvada não veja a pintura. Que seria pegar esse paninho daqui e colocar lá. Mas eu não vou. Pra gente ver se vai dar um final alternativo, né? Vocês me pediram pra testar. Eu tô testando. E eu vou embora. Vamos ver se ela vai aparecer por lá. Ó, tô indo embora. Deixei a pintura ali aberta. E eu quero ver se vai acontecer alguma coisa diferente. e se ela vai conseguir ajeitar a pintura pra competição dela, né, gente? Vamos ver. Ela tá indo pra lá. Vamos ver. Ela está se encaminhando pra lá. Renatinha! Será que vai acontecer alguma coisa diferente? Ela vai ver a pintura. Ela vai ver. Será que ela consegue ajeitar a pintura antes da competição dela? Ah! Ela nos pegou também, galera. Então, olha. São os erros aí desse capítulo, dessa fase. Não pode pôr a mão na cola. O ursinho tem que tirar com a tesoura. E você tem que fechar a pintura. Senão, ela pega a gente. Beleza? Esses são os finais alternativos. Vocês sempre me pedem pra testar. Tá testado aqui, galera. Deixem muito like. Não esqueçam da palavra secreta. Se inscrevam no canal. E nos vemos no próximo game. E aí